E nessa quinta-feira, antes de viajar para Roma, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia do Servidor Público no Palácio do Planalto e falou sobre a importância desses trabalhadores para a prestação de serviços ao cidadão. Vocês representam a transformação do Brasil. Nada podemos fazer sem contar com o inconstitucional apoio por parte de vocês. As decisões que tomamos, por mais simples ou complexa que seja, passam pelo crivo de vocês. Vocês são o nosso oxigênio. Em vocês nós confiamos. Por vezes são incompreendidos. Mas, na verdade, quem está no meio de vocês sabe do sacrifício, do empenho e da dedicação.